Olá meus queridos! Oi pessoal! Olá mamãe! Esses dois estão desanimados, por quê? Porque a mamãe vai trabalhar hoje. A mamãe vai trabalhar e o papai vai ter que sofrer. Espero que o nome desse vídeo não seja Pai Sofre. Bom, estou dando a volta aqui no aquário, estacionamos, a Fabiana já foi para o trabalho e eu estou com essas duas criancinhas aqui, olha que bonitinhos. Duas criancinhas lindinhas. Estou dando a volta aqui no aquário e é gigante, é gigante. E a gente não conseguiu achar a entrada, inclusive. E eu não sei se a gente vai no aquário, mas eu queria pelo menos ver na entrada, né? Olha aqui, olha que legal. Vamos lá, vamos continuar procurando. A gente foi um monte de depósito e não achamos a entrada na rua. Talvez seja aqui. Demos mais uma volta ainda aqui e estamos bem perdidos. A gente chegou lá, a mulher falou, tem que ser do outro lado, vai lá, atravessa a rua. Olha, ficamos perdidos, acho que a gente não vai achar a entrada do aquário. Mas aqui é bonito pelo menos, olha. Essas criancinhas estão bem boazinhas. Olha essa criancinha. Olha que criancinha lindinha. Deixa eu ver essa outra criancinha. Olha que criancinha lindinha, olha. Acho que a gente vai ter que ir para outro lugar, porque a entrada do aquário a gente não vai achar não. Não sei lá onde que é. Tem um negócio grande aqui, mas não é, parece o Regions. Olha lá, não é aqui não. Vamos ver. E parece que aqui é a praia, olha. Eu quero olhar aquele negocinho ali. Aquele negocinho ali. O que tem aquele negocinho? Aquele negocinho de negócio. Quer vir ali. Ah, ela quer vir aqui. O que tem escrito aí, Eric? Nada. Não tem nada escrito. Olha que bonito, olha. Gôndola. Gôndola Getaway. Só não quero que o Eric caia nessa água aqui. Essa é a única coisa que eu não gostaria. Né? Certo? Então tá bom. Aqui tem até cinema também. A Fabiana sai seis horas hoje. Se não tiver o que fazer, leva a criançada no cinema. Pelo menos tem duas horas de semi-pass. Mas eu não sei. Vou tentar ver alguma coisa aqui. Olha, Eric. Left Factory. Fábrica do Riso. Acho que é loja de pegadinha, Eric. Ó, vamos lá ver. Dá a mão pra irmãzinha. Ó, chegamos aqui no Left Factory. Não sei direito o que que é, mas tá fechado, ó. Tá fechado. Tá bloqueado, né? Parece um museu. Parece um museu, mas eu não sei. Parece que também talvez seja um bar também. Mas tem várias coisas que parecem um museu mesmo. Ó, que interessante. Tem várias assinaturas, ó, de comediantes. Mas não sei. Não sei. Tá bem tudo abandonado aqui. Esse aqui eu gosto, ó. Research Prior. Eu acho que ele se apresentou aqui. Mas aqui é agradável. Apesar de ser meio confuso, é agradável o lugar. Ó, é meio vazio também, ó. Não tem muita gente. Então é bem agradável, ó. Olha como que são as suas. Olha aqui, que interessante. A Fabiana deve estar nesse negócio aqui, que é o centro de convenções. Não sei se é nesse que ela tá. Eu acho que é. Essa é a entrada do centro de convenções que a Fabiana tá. Convention Center. Aqui lá é tipo um shopping. Só que não é um shopping que a gente conhece. Eles chamam de shopping center centro de compras. Então não precisa ser um lugar aberto, né. Shopping center pode ser qualquer coisa. Se for um monte de loja, é um shopping center. A gente subiu na parte de cima aqui, ó. Pra tentar ver se a gente acha alguma coisa. Por enquanto não conseguimos entrar em nada. Vamos ver. Meu medo é quando a Lorena for querer fazer xixi. Não. E eu não vou em banheiro de homem com a Lorena é minha, que banheiro de homem é muito sujo, né. Então tem que ter um banheiro... Ela pode ir, só que é muito sujo. Poder ela pode ir, mas é muito sujo. Aí tem que ir no banheiro de família, pelo menos, né. Depois de andar muito e se perder, a gente encontrou a entrada do aquário, né. Tá aqui, ó. Finalmente. Mas assim, os rates são meio caros. E a criançada já aproveitou bastante essas férias, né. Aqui, ó. Pra um adulto é 30 dólares. E pra uma criança é 20 dólares quase. Eu não sei se vale a pena. Eu não tenho nem referência desse aquário. Então eu não vou gastar 70 dólares pro negócio que é mais ou menos, né. Então vamos continuar passeando em outro lugar. Não vamos entrar, não. É a vida. E a gente não tem nem referência. Seu aquário é bom, né. Não vou. Não vou no negócio que eu não sei se é bom. O Eric tá irritando a pomba, né. Eric, não irrita a pomba. Aqui, ó. Aqui, na verdade, é uma entradinha do mar. Tá vendo, ó. Aqui não é o mar, mas é tipo uma entrada que tem esses barquinhos aqui, ó. Bem legal. Muito bem. Paramos aqui pra fazer um lanchinho, pra fazer um almoço. Aqui a maioria dos restaurantes são meio caras. A gente encontrou uma barraquinha que tem um bom preço e a comida é boa. Parece boa. Isso é um cheeseburger? Cheeseburger. Hamburger. Custou 3 dólares e pouco, 4 dólares. Isso é um hambúrguer. Esse aqui é um hambúrguer. E aqui também temos um cachorro quente aqui, ó. Jumbo. Tá criançado. 4 dólares. Bom, gostou? Um detalhe, hein, importante. Essas criancinhas estão muito boazinhas. Eu achei que era fanta por sabor. Você quer sem queijo? Ó, ó como o papai é inteligente e precavido. Esse não tem queijo. Isso é um pai precavido. Agora vocês se surpreenderam, hein? Deixa eu ver se é bom. Eu vejo se é bom. Paramos num arcade aqui, que fica aqui na beira da praia também. Vamos ver que todos os criançados se destraem. Olha o que a Lorena achou, a coisa favorita dela. O que que é? Jurassic Park. Jurassic Park. Olha lá, ó. A Loreninha vê dinossauro, ela gosta muito. A carinha dessa princesa. Bom, estamos aqui em frente ao Convention Center, aqui que a Fabiana tá trabalhando. Mas não é aqui que a gente vai, porque ainda temos três horas pela frente. O dia mais longo de minha vida aqui, porque a hora não passa. Porque não tem muita coisa pra fazer aqui. Não tem shopping fechado, não tem nada. Tem só essa meia dúzia de lojinha, que é lojinha de roupa, não tem nada. Não é tipo um shopping. E a criançada aqui também tá meio com tédio, né? Vocês estão com tédio? Tá com tédio também, Lorena? Não. Não? Não tá com tédio? A Lorena não tá com tédio. Vamos lá, tu vai deixar um lugar pra ir aqui, porque tá difícil. A gente vai tomar uma água. A gente vai tomar uma água, isso aí. Se você sair no sol por cinco minutos, você já fica sem respirar, porque tá muito difícil. Dá pra... O Eric falou que dá pra respirar sim. Então foi informação enganosa que eu dei. Vocês me desculpem. Vamos lá. Tomar água. Quer tomar água. Você vê que são simples de coração, só querem tomar água, os coitadinhos. Uma... 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 Não tem mais pra onde a gente ir. Voltamos pro carro pra esperar a mamãe, certo? A gente vai ter que esperar umas duas horas mais ou menos aqui no carro, mas não tem o que a gente fazer. Pelo menos a gente ficar aqui fazendo atividade, brincando, né? Jogando. Jogando, fazendo um monte de coisa. Apre e fecha. Hum... Parece que a minha cabeça tá fora do meu corpo. Ai, tipo... É muito engraçado. Você é um menino cabeça... Olha isso, olha isso, olha, olha, papai, papai. Parece mesmo, olha aqui. Final. Então agora a gente vai descansar um pouquinho, vai ligar o ar aqui e ficar relaxando enquanto a gente espera a mamãe. Vamos brincar, jogar, conversar. Exatamente. Exatamente. Talvez a mamãe queira ir pra algum lugar depois. Vamos ver. Mamãe, você não quer pra se tá cansada? Vocês querem voltar pro Canadá? É isso? É. Gente, saí já do trabalho e tadinho deles. Falaram que foi o mais longo dos dias, né, Di? Foi o mais longo dos dias e a hora não passava. Hoje foi o dia em que a terra parou, mamãe. Por quê? O relógio parou, assim. O relógio simplesmente parou. É, e pra mim também foi ruim, porque dessa vez eu fiquei lá dentro, né, no evento, mas como eu sabia que eles estavam... Do lado de fora, aí pra mim também o tempo não passava. Eu queria que acabasse logo. E o pior é que é complicado porque é o seguinte, a gente tentou fazer algumas coisas, né, vocês viram, inclusive. Mas é muito calor na rua e não tem muito o que fazer por lá, não tem jeito, né? Eu liguei e aí o Dmitry falou, não, eu tô aqui no carro. Voltei pro estacionamento. Ainda faltava uma hora e meia pra acabar o negócio. Mas a sugestão de voltar pro carro foi do senhor, Eric. Eu quis quatro, não. O que é, Eric? Eu tava cansada? Não tem muito o que fazer. E o aquário, a gente não sabe se é bom, não vamos gastar 70 pau sem saber se o negócio é bom, né? É complicado. A gente vai pesquisar, a Fabiana vai fazer uma pesquisa pra gente hoje. Vamos ver, pra ver se amanhã eles têm alguma coisa pra fazer. Mas é sofrido, hein, sofrido. Ah, então. Gente, olha isso. Olha isso, em homenagem ao Homer, olha aí, meus queridos. A gente já viu muitas vezes no desenho dos Simpsons, mas eles existem mesmo. Os donuts gigantes, ó. Esse aqui é do Dunkin' Donuts. Inclusive, Dunkin' Donuts não tem no Canadá, hein? Não tem. Nem sei se tem mais no Brasil, né? Tinha antes, né? Dunkin' Donuts é coisa linda, né? Eu falo pra Fabiana, se fosse o Apocalipse, amanhã é o Apocalipse. Entro na loja do Dunkin' Donuts, com todo o meu dinheiro, chego lá, ó, fecha essa loja e vai mandando. Eu coloco um funil na boca e vai mandando. Deixa eu ver esse cosquete. E aqui é funil. Funil, Ariquinho. Só mandando o Dunkin' pra dentro. Bom, estamos aqui num restaurante mexicano que a Fabiana recomendou, que ela falou que ela veio das outras vezes que ela veio também. É, eu vim aqui uma vez e achei a comida uma delícia, então eu quis trazer tudo mano. Vamos ver se é bom, hein? Tá bonito. Olha o prato, olha só. Olha o meu prato, que grandão aqui, ó. Custou uns 13 dólares mais ou menos também, bem grande, bem servido. Tem dois tacos, é bem servido mesmo, bem servido. Vou tentar um tempo. Hum, muito bom. Ah, isso é ardido. O Eric acha ardido, mas eu acho costume. Certo? Estou soltando fogo na boca. Eu também. Que dragão. Eu vou queimar a câmera. Tchau. Tchau. Tchau.